Oi, eu sou a Silvana, do Artes da Silvana.com.br e hoje eu vou mostrar pra vocês todo o processo de quitar uma peça, né? Tudo que eu faço pra... do começo ao final, pra vocês verem como é que a peça fica pronta. Essa é uma tentativa de ajudar vocês que querem aprender a quitar e não sabem muito quais são os primeiros passos pra fazer uma peça. Então, eu começo... a primeira parte que eu faço é colocar um forro e estender no chão. Aqui eu já coloquei umas fitas adesivas nos cantos, né? E eu coloco essas fitas adesivas aqui nos cantos e deixo tudo super bem esticado, tá? Eu vou fazendo... vou colocando... eu começo aqui nos cantos, depois vou colocar as partes centrais da peça. E vou garantindo que ela vai ficar bem esticadinha. Aí vocês podem ver, essa fita adesiva aqui não significa que só pode ser esse tipo de fita. Vocês podem usar qualquer outra fita, desde que ela fique presa no tecido. Eu uso essa, eu uso qualquer outra máquina ou fita que tenha uma boa aderência. O importante é isso. Que ela possa prender no tecido e no chão. E sempre esticando o tecido, fazendo com que ele fique sempre bem esticadinho. Quando ele tiver runguinhas assim, ó... Sempre que ele... quando ele tiver runguinhas assim, a gente tem que colocar na fita adesiva. Pelo menos eu faço assim. Eu gosto de deixar ele sempre bem esticadinho, porque isso evita que fique grudado na parte de trás, né? Porque não adianta a gente fazer um quilte bonito e ter ruga atrás. Aqui vocês podem ver, que eu enchei de fita adesiva, que é o renom da peça. E deixei o tecido bem esticado. Sem runguinhas, mais esticado que eu fiz. Agora, terminada essa fase aqui, a próxima fase que eu vou fazer, eu vou pegar a manta. Essa aqui. Eu gosto de usar... Essa aqui é uma manta de bebê. E como é coisa pra bebê, eu gosto de usar uma manta fininha. Mas normalmente eu gosto de usar essa daqui pra qualquer trabalho que eu faça. Porque quando tu tá trabalhando com peças muito grossas, e eu trabalho numa máquina industrial adaptada, o trabalho fica mais leve, ou mais pesado. Mas também eu faço com qualquer outra manta. Se deixarem, por minha opção, eu gosto de colocar essa manta aqui. E aí, só coloca aqui em cima, deixa bem esticadinho. E o próximo passo... É colocar a mantinha. Ficar bem esticadinho. Mas assim, é só o possível. Eu não vou fazer o impossível, tipo, esticar o vestido. Às vezes tem alguns errinhos, alguns buchinhos, algumas coisas. Eu deixo essas coisas assim, porque eu não gosto de ficar esticando. Pra que a peça... Fique toda esticadinha no centro. Porque senão, acaba que... Se eu quiser tirar todas as imperfeições, né? Ó, esse aqui... Essas partes altinhas... No final, quando a gente quilta, fica até bonito, porque dá um volume bem interessante. Então, ó... É só isso que eu faço. E aí, a partir daqui, tem duas... Tem duas coisas que eu posso fazer. Eu posso já começar a alfinetar ela. Eu uso alfinete, mas quem gosta pode usar outras técnicas. Tem uma pistolinha, tem o spray adesivo. Tem várias técnicas, mas eu gosto de usar os alfinetes. Eu gosto de usar esses alfinetes. Eu posso usar esses assim, que são dobradinhos. E eu posso usar esse aqui. Também, pra mim, não faz diferença, tá? Eu não consigo ver diferença no trabalho. Pra mim, o que é importante é deixar a peça bem esticada no fundo. Que aí, qualquer alfinete pode dar certo. Essa é a minha opinião. E aí, aqui, como eu estava dizendo, são duas coisas. Eu posso começar logo a alfinetar. Ou, dependendo do que eu vou fazer, eu posso começar a fazer a marcação. Esse projeto aqui, eu já sei o que eu vou fazer nele. Eu recebi essa peça, tá? Com algum tempo. Então, eu olhei pra ela e visualizei mais ou menos o que eu posso fazer com ela. Então, eu já sei o que eu vou fazer. E pra que o que eu vou fazer fique mais interessante, eu preciso fazer a marcação. E eu vou aproveitar e vou fazer a marcação agora, antes de alfinetar essa peça. Tá? Vou começar a fazer a marcação agora. Eu posso usar vários materiais. Nesse caso aqui, eu vou usar essa régua. E uma fita métrica também. Tem outra régua que eu gosto de usar. Cadê a régua de alfinetar? Também gosto de usar essa régua aqui, que ela é em polegadas e é em centímetros. Eu gosto de usar essa daqui, que ela tem a margem de uma polegada. E gosto de usar essa. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ver a distância que eu botei daqui pra cá. 10 centímetros. Vou usar a distância entre... Essa daqui vai pra cá. Pra lá no canto. Vou fazer assim. 10 minutos. Tá, pode divulgar. Que aí eu vou seguir depois. Pode ver se... Tá, 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 pode ver se... Obrigado.